Olá pessoal, hoje Rua Tears, nós veremos infantil, isso mesmo, muita peça legal por aqui, uma peça com uns precinhos bem bacana, eu vou mostrar um pouco a vocês, aqui nessa banca você encontra o PMG nessas peças e ela estava me contando que o G atende até o 8 anos, uma peça legal, sempre em tecido, aqui um viscose, esse daqui, qual tecido esse daqui? Colmeia, né? Isso, um colmeia, uma pecinha muito bonitinha, eu vou passar aqui o WhatsApp para vocês. Bem pessoal, mais uma banca e essa banca está em frente ao Canindé, vejam os preços, que legal. Aqui a t-shirt vai de que número, que número, grande? Do 2 ao 12. Do 2 ao 12? Olha, tem uma variedade bacana aqui. Qual o precinho você vai fazer para o pessoal aqui do canal, cara? Ah, vou fazer para ele R$10,00 na tua casa. R$10,00 na tua casa? Essa aí eu gostei, cara. E o varejo você vende por aqui também ou não? Vende R$12,00. R$12,00, muito bacana. Então, legal, grande. Bem pessoal, ele atende somente aqui mesmo. Aqui é bem legal, porque ele aceita o cartão, cartão de crédito, mas o cartãozinho ele vai ficar devendo. Ele não tem o sistema de entrega. Vamos ver se ele providencia e na próxima nós passamos a vocês. Bem pessoal, agora encontrei os biquinis e os maiôs. Muito legal por aqui. E nós vamos saber dos preços. Para quanto esses daqui? Os biquininhos, grande? Ah, não, mas tem também o de menininho aqui. O de menininho quanto, grande? R$10,00 também? E aquelas camisetinhas ali em cima? R$10,00 e tudo R$10,00 aqui, cara. É muito bom. Economiza até em falar os preços. Fala aí, grande. É isso aí mesmo. Pô, que bonitinha que tá essa peça, hein, grande? Muito legal. Gostei bastante. Aqui tudo R$10,00. A manga longa, quanto? R$10,00! É isso aí. Olha a variedade, pessoal. E ele me diz que entrega. Dá um toque aqui no WhatsApp dele. Ele me diz que faz entrega. É isso mesmo, grande? A partir de quantas peças? R$30,00. R$30,00? R$30,00? E esses tamanhos, seria até que tamanho mais ou assim? Atende até que tamanho no tamanho grande aqui? Uns 10 anos. Uns 10 anos. Muito legal. Bom pessoal, fica aí mais um toque. Acredito ser uma ótima opção, pois as peças estão bem bonitinhas. Acredito que você irá gostar. Bem pessoal, aqui tá uma loucura nessa banca. Olha quanta peça legal. Quanto precinho bacana. Acredito ser uma ótima opção, pois tem muita gente por aqui. Bom pessoal, mesmo estando lotado por aqui, eu consegui o cartãozinho para vocês. E ela me diz que entrega. Bem pessoal, vamos dando uma voltinha. Aqui mais uma opção. E vejam a rua como está. Ainda encontrei um pessoal aqui de Ubatuba. Como é que é que é? A Irassema. A Irassema de Ubatuba, pessoal. A Irassema e a Geisa, né? É isso. A Geisa tá por aqui também, gente. Bom, vamos lá. Vamos dar uma voltinha. Bem pessoal, olha que pecinha bacana encontrei aqui bem em frente. O Shopping Porto. Moça, pra quanto esse daqui? 15 reais. O Shortinho, também 15. Bem, e ela tem mais artigos sem ser no branco. Tem o jeans também. Até que tamanho você atende aqui, Amassar? Até os seis anos, mais ou menos. Até os dezesseis você atende aqui? Ah, tá bom. Muito bacana. Bom pessoal, vou passar o contato aqui para vocês. Você entrega, se o pessoal pedir? Muito bom. Bem pessoal, mais uma banca lotada por aqui. Muita peça legal. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu preciso saber do preço nessas peças. Bem pessoal, e as peças aqui a partir de 15 reais. Mas vejam cada pecinha legal que você encontra por aqui. Eu vou passar o WhatsApp, pois aqui está muito lotado hoje, tá pessoal? Eu não posso nem atrapalhar ele a cor aqui. É o 96228 2944. Vem com ele direitinho, os precinhos. E você encontra também o infantil, o infanto, o juvenil por aqui. Uma coisa muito pedida que eu trago para você. Mas hoje, infelizmente, vai ser bem possível nós estarmos passando o contato pelo cartão para você. E os precinhos também, né pessoal? Mas está aí mais uma banca legal. Bom pessoal, tem muito mais por aqui. Mas hoje eu vou encerrando esse vídeo. É o Terry. Brás aqui. Um abraço. E aí Obrigado.